I gave her everything, she took my heart and left me lonely I think broken hearts contagious, I won't fix, I'd rather weep I'm lost and I'm found but it's so... Salve rapaziada Mil Grau, começando outro videozão aqui 6h37 da manhã Aí vocês perguntam pra mim, Hugo, por que tão cedo? Velho, a empresa que eu escolhi, que eu encontrei de confiança é a Skydive Vai tá aqui ó, no primeiro link da descrição E tipo, da minha cidade ela fica uns 200km E eu quero chegar lá cedinho velho, pra mim trocar ideia com todo mundo Fazer uma amizade, ver tudo mano, porque tipo, tudo pra mim vai ser novo velho O avião, eu nunca andei no avião de paraquedas, nunca pulei de paraquedas Nunca troquei tipo, ideia com alguém assim desse meio Então velho, tudo pra mim vai ser novo, eu quero aproveitar o máximo É um rolê totalmente novo mano Já chega junto, deixa o like aqui ó, no início do vídeo Quem não for inscrito no canal, se inscreva e vamos aí ó, curtir essa aventura Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you want adventure, then fly at home But if you wanna travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know Yeah, if you gonna leave... Chegamos aqui na escola de paraquedismo Tô aqui com o Felipe, que que cê acha? Vou ficar com medo mano? Vai mano, você já tá tremendo cara É louco a minha mão aqui Tá tremendo não fi Mano Agiliza que você é o próximo Eu sou o próximo, já tô quase aqui tipo Nós chegou que tava no primeiro salto ainda Vai ser, nós é o quarto salto mano Já tá no terceiro, nós é o próximo velho Fala pra você, coração já tá milhão Já vi uns caras ali pulando Já vi o avião, fala pra você, dá medo viu Mas, é isso velho, vamos ver que a adrenalina vai ser maior né? Os caras falaram aqui, que depois de 3 segundos a adrenalina tipo é mais alta Mano, e corta o medo, entendeu? É louco, é mano Chega aí mano, chega aí Chega aí Felipe, é o Felipe também Felipe, como é que é aquela parada lá que cê falou do... Que quando passa 3 segundos mano, tipo... Cara bicho, foi comprovado cientificamente que depois de 3 segundos de queda livre Todo o seu medo é substituído pela adrenalina, cê só consegue curtir cara É top, top, top Tomara que ir mano Depois de me fala, depois de me fala Depois de me fala, na hora que terminar o salto eu te chamo de novo, cê vai ver Esse é o editor da SkyDive Olha aí, já vai me mostrar as imagens aqui ó, coloca aí na parte do pulo Olha lá, mano Cê acha que dá medo? Olha a cara da menina Olha aqui, deixa eu ver Olha a cara, ó, reflete Dá um close Nossa Cê acha que dá medo mano? Vai lá né mano, agora eu quero saber viu Uma expectativa enorme de saltar de cima do... É de cima do avião não, de dentro do avião Tomar uma água que é pra... Ficar mais calmo Que já tem chegando um aí já ó, olha Aí tá Ah mano, o próximo é eu hein Olha o avião chegando E aí, o voo tá tenso? É agora mano, agora chegou a hora E aí cara? Fazer, meu nome é Júlio, vou soltar contigo Você que vai soltar comigo? Mano, ele que vai soltar comigo Fala pra você aí Eu estou em fase de teste, tá Vou ver se eu não vou fazer o mesmo erro que eu fiz da outra vez Não cara Tô brincando Caralho Fica à vontade Você acha que eu ia ser? Caralho Caralho Beleza Pega da pátria Mano, tô na magrela E aí? E aí? Amém É agora hein mano É agora hein mano Tô meio equipado mano Tô pra cima Tô meio equipado A gente fala, se você chegar na porta do avião e não tiver sentindo medo Danilo Rodrigues Alguma coisa tá errada Danilo Rodrigues É pra ter medo Porque a graça do paraquedismo é assim Você superar o medo na porta do avião Você viu aí né rapaziada Na porta do avião até quem O cara já teve 3 mil saltos véi E até hoje dá medo Então Imagine o meu que é o primeiro salto Mas aí E dizendo ele que na hora que tipo você pula O medo fica no avião mano Aí só curte adrenalina Tomara ó Vai dar tudo certo Não vai pular aí Você já vai ver Mas vai virar é paraquedista agora Você vai fazer uma coisa que você nunca fez na vida Pegar 220 por hora sem motor É É Aí sim hein E o coração tá com Porque no asfalto já é de lei né No asfalto nós botamos A gente vai tá em queda livre Passa ao solo 220 por hora Só no neutro Só no neutro Exatamente É o seguinte cara Você tá pronto tá Chegou a hora do embarque rapaziada Vamos aí destino no avião Coração tá meio daquele jeito Mas dizendo aí que vai dar tudo certo Vamos aí ó Agora o mano que vai filmar pra mim Vamos Momento de tensão Momento de tensão Momento de tensão Olha o avião ligando Nossa velho Agora não tem como voltar mais não hein Já já era Agora não volta mais não Agora não volta mais não Agora é pressão, agora é pressão Vai lá mano Boa sorte hein Vai dar certo Como vocês podem ver O avião já está contornando com o Hugo Mil Grau lá dentro e mano você é louco ele tá com muito medo velho mas agora é tudo ou nada viu E aí mano vamos nessa Vamos mano o garotão tá ali mas vamos aí pular Boa 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.